Quando eu decido te esquecer Lá vem você Quando eu encontro um outro alguém Você sempre vem Eu acredito, feito criança Que você mudou, eu crio esperança Não sei quem tem mais culpa Por eu sofrer desse jeito Se você que me machucar Ou eu que te aceito Você não quer me ver bem Com você e nem com ninguém Você acha prazeroso Meu coração te pedindo socorro Você não quer me ver bem Com você e nem com ninguém Você acha prazeroso Ter meu coração te pedindo socorro Você vai e vem o tempo todo Com você meu orgulho não é orgulhoso Eu acredito, feito criança Que você mudou Eu crio esperança Não sei quem tem mais culpa Por eu sofrer desse jeito Por eu sofrer desse jeito Se você que me machucar Com você que me machucar Ou eu que te aceito Você não quer me ver bem Com você e nem com ninguém Você acha prazeroso Meu coração te pedindo socorro Você não quer me ver bem Com você e nem com ninguém Você acha prazeroso Ter meu coração te pedindo socorro Você não quer me ver bem Com você e nem com ninguém Você acha prazeroso Ter meu coração te pedindo socorro Você vai e vem o tempo todo Com você meu orgulho não é orgulhoso Eu também perdoe-me Eu também perdoe-me Eu também perdoe-me Obrigado.